Música Os três reis estão chegando São José e Santa Maria Os três reis estão chegando São José e Santa Maria Música Os três reis estão chegando São José e Santa Maria Os três reis estão chegando São José e Santa Maria Música Vem fazer uma visita E abençoar toda a família Vem fazer uma visita E abençoar toda a família E abençoar toda a família Vem fazer uma visita E abençoar toda a família Boa tarde, minha gente Como vocês têm passado Boa tarde, minha gente Como vocês têm passado Boa tarde, minha gente Como vocês têm passado Boa tarde, minha gente Boa tarde, minha gente Com a consciência Vem passar No dia O Nascimento Sagrado Nós viemos Traz-me a esperança O Nascimento Sagrado Nós viemos Traz-me a esperança Com o Nascimento Sagrado Nós viemos A esperança Com o Nascimento Sagrado Oh, meu salve A reina da filha Encontrei Por esta vez Oh, meu salve A reina da filha Encontrei Por esta vez Oh, meu salve A reina da filha Encontrei Por esta vez A reina da filha Que é o meu salve Por esta vez O Nascimento Sagrado Que mora da filha 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 Oh, que salva-lhe a calabinha, onde Deus me amora. Oh, que salva-lhe a calabinha, onde Deus me amora. Oh, que salva-lhe a calabinha, onde Deus me amora. Oh, que salva-lhe a calabinha, onde Deus me amora. Oh, que salva-lhe a calabinha, onde Deus me amora. Oh, que salva-lhe a calabinha. 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 Rola-lhe a calabinha. Rola-lhe a calabinha. Oh, que salva-lhe a calabinha. Rola-lhe 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 a calabinha. Amém. 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 A nossa alma voltará A nossa alma voltará Quem me dá a boca é meu Quem me dá a boca é meu Apareceu a alta estrela Era a estrela do Oriente Era a estrela do Oriente Era a estrela do Oriente Foi mandada por Jesus Como é minha alma e potente É a estrela do Oriente Como é minha alma e potente O Oriente Como é minha alma e potente O Oriente 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 Encontro de bandeira Louve-nos com alegria Que o encontro de bandeira Louve-nos com alegria Que o encontro de bandeira Louve-nos com alegria Que o encontro de bandeira Louve-nos com alegria Louve-nos com alegria Que o encontro de bandeira Louve-nos com alegria Que o encontro de bandeira Mary Encontrou-se em canto de outra peça em marelha 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 Evet Em contou �를 actuar Em contou de toda peça em marelha Encontrou-se em canto de outra peça em marelha Encontrou-se em canto de outra peça em marelha E a rapinha de bebê Eles foram visitados 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 A rapinha de bebê A rapinha de bebê A rapinha de bebê A rapinha era pequena Não cabia a toro estranha A rapinha era pequena Não cabia a toro estranha A rapinha era pequena Não cabia a toro estranha Então disse Nossa Senhora Entra um de cada vez Então disse Nossa Senhora Entra um de cada vez Então disse Nossa Senhora Entra um de cada vez Então disse Nossa Senhora Entra um de cada vez Então disse Nossa Senhora Entra um de cada vez Lai Belém, encontrar os verdes de Maria, tua tarde em Lai Belém. Lai Belém, encontrar os verdes de Maria, tua tarde em Lai Belém. Lai Belém, encontrar os verdes de Maria, tua tarde em Lai Belém. Lai Belém, encontrar os verdes de Maria, tua tarde em Lai Belém. Lai Belém, encontrar os verdes de Maria, tua tarde em Lai Belém. Lai Belém, encontrar os verdes de Maria. Lai Belém, encontrar os verdes de Maria, tua tarde em Lai Belém. Lai Belém, encontrar os verdes de Maria, tua tarde em Lai Belém. Lai Belém, encontrar os verdes de Maria, tua tarde em Lai Belém. Lai Belém, encontrar os verdes de Maria, tua tarde em Lai Belém. Lai Belém, terá os verdes de Maria, tua tarde em Lai Belém. Lai Belém, encontrar os verdes de Maria, tua tarde em Lai Belém. Nós despedimos com alegria Nós despedimos com alegria Até para o ano, se Deus quiser, nossa folia Até para o ano, se Deus quiser, nossa folia Até para o ano, se Deus quiser, nossa folia Até para o ano, se Deus quiser, nossa folia